Prefeitura de Blumenau, meio-dia e 43 agora, assinou hoje de manhã o documento de aquisição da Associação da Artex. O local vai sediar um novo parque aqui na cidade que vai ser o maior espaço de lazer de Blumenau. Maior que o Parque Ramiro Hidger, hein? Vamos acompanhar aqui as informações e reportagem do Moisés Tuker. Balança aí pra mim. Um momento de conquista para a região do bairro Garcia. O sonho da comunidade em ter uma área de lazer vai se tornar realidade em breve. Cerca de 900 pessoas acompanharam a assinatura do documento de aquisição da Associação da Artex. Uma ação importante que tenho certeza vai desenvolver ainda mais esse local, vai fortalecer com que as pessoas possam continuar morando no Garcia, vai dar oportunidade para que famílias possam se encontrar e ter prática esportiva também aqui à noite, final de semana e até durante o dia. Além de um instrumento de lazer para a comunidade, o local vai abrigar atividades esportivas, culturais e sociais. O polo do paradesporto de Blumenau continua a funcionar por aqui e vai ser ampliado. A piscina oficial vai atender os alunos do contraturno escolar. A aquisição desse espaço pra nós é algo realmente que vai transformar, eu tenho certeza disso, o nosso rendimento do paradesporto, o polo de 70 pessoas, nossos paratletinhas e paratletas que estavam aqui, estavam sem espaço. E além desse, eu tenho certeza que nós vamos atender centenas e até milhares de pessoas com deficiência nesses espaços. Notícia boa também para os idosos de Blumenau, que vão contar com um novo polo que vai atender as pessoas da região. A gente ficou muito feliz com esse anúncio, né? Porque a própria própria família, o nosso prédio principal, ele já está com 1.700 idosos lá, as nossas atividades praticamente todas lotadas. Aqui cria uma oportunidade para o maior bairro de Blumenau, que é o bairro Garcia, né? Então as pessoas que saem daqui para fazer atividades lá, podem ficar aqui, daí tem hidroginástica, dança e outras atividades, né? Nós temos 45 atividades na própria família, a gente ainda vai ver todo esse espaço e ver o que dá para colocar, para adequar. O espaço vai ser administrado pela Vila Germânica, que a partir de agora, conta com uma ampla estrutura para a organização de eventos e fomento do turismo de Blumenau. Eu acho que é um grande espaço, são 95 mil metros quadrados, eu acho que Blumenau ganha um grande presente nesse ano, e a Garcia em especial, até porque o centro com o Parque Ramiro, as Itopavas com o Parque das Itopavas, e agora o parque aqui na região do Garcia. É um grande presente, eu acho que a gente fica muito contente em entregar mais um pouquinho de qualidade de vida que essa cidade tanto tem para oferecer aos moradores e aos turistas que vêm aqui. O novo parque vai se chamar Prefeito Carlos Curtis Zadrosny, em homenagem ao ex-prefeito aqui de Blumenau. A entrega oficial para a Prefeitura será realizada no dia 16 de abril, e o Poder Executivo pediu o prazo de 90 dias para entregar o parque para a população. Para a gente organizar a estrutura interna, nós vamos sair de um espaço privado, que tem as suas regras, para migrá-lo para um espaço público, onde nós vamos ter outras regras, e elas precisam ser equacionadas. Além disso, precisamos contratar equipe de monitoramento, equipe de vigilância, definir uma estrutura para gerenciar esse espaço, porque ela é distante da região central da Vila Germânica, então essa estrutura precisa ser criada para que a gente possa atender com responsabilidade, com carinho e com apreço essa região como ela muito precisa. Obrigado.